Música Quem matou ela? A Bota já fez me ajudar, não foi porém atrás Não, não acho que não Não, não acho que não Nossa, olha isso Música Polícia Militar aqui no Grande São Jorge Infelizmente mais uma pessoa morre Uma morte violenta na cidade de Uberlândia. Foi na rua Plenário, em frente ao número 114, uma garota de 17 anos, Lorraine Costa Ribeiro, estava andando pela rua quando, de repente, uma mulher, em uma bis, uma mulher loira, parou, chamou por ela e efetuou quatro disparos de arma de fogo. As informações preliminais colhidas no local desse homicídio, elas dão conta de que esse crime tenha sido praticado por essa autora. Esse celular foi deixado próximo à vítima e, de acordo com os familiares, esse celular pertence à vítima e ele vai ser arrecadado e repassado à polícia judiciária e, posteriormente, será periciado e onde nós vamos ter todo o teor da mensagem que foi passada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho